Tô aqui mais um dia com o Hengnek, o Glenn, e tô passeando pela casa com ele, socializando cada dia, gostando muito, né? Mostrando ele aqui aos canários, passando aqui pelas gaiolas, dando um rolezinho com ele e gostando pra caramba, tô achando massa, cada dia aí eu tô aprendendo uma coisinha nova, a propósito disso também, um amigo postou aí um comentário a respeito de cortar as asas, só que eu acho que ele não me entendeu muito bem, eu até agradeci e disse que as asinhas dele veio cortada, na próxima vez eu vou sim me informar pra um corte perfeito, pra que ele possa também alcançar o chão de maneira precisa, sem estar se machucando, entendeu? Então eu vou estar fazendo isso aí. Ele até agora já tá bem mais carinhoso do que era antes, já perdeu alguns hábitos, sobre tudo aquele de posar na cabeça, que alguns me disseram que não pode, pois é sinal de dominância, e eu estou aqui com ele hoje, fazendo um giro, mostrando ele pra galera, certo? Mostrando ele pros outros pássaros da casa, brincando aqui com ele, tentando buscar um pouco mais de intimidade, com um pouco de receio também das mordidas e tal, da beliscada, porque não é um pouco fraca, dói, é muito forte, né Glenn? Fala aí com a galera, fala aí com a galera seu malandrão, fala com a galera seu malandrão, fala com a galera seu malandrão. Comprei uma alimentação dele, pra ele, ainda não sei se é perfeita, mas é exclusiva pra papagaios, e essa ração aí tá um pouco melhor, porque eu faço os testes, eu coloco na vasilha pra ele, coloco várias alimentações, desde a primeira, quando ele chegou, outra anticalopsia, e agora eu coloquei uma de papagaio, uma super prêmio, rica em várias coisas, entendeu? Tem ração estrusada na mistura, tem o girassol, aquele do maior, aquele gigante, tem algumas frutas, tem também algumas sementes um pouco maiores, que eu vi que ele gostou demais, que ele gostou demais, algumas raçõezinhas estrusadas, variadas, né, entre uma e outras, e ele não fez pouco caso de nenhum não, comeu tudo, aquela de calopsita, sempre as sementes menores sempre ficam, né, não fez muito sucesso, e tá aí galera, vou continuar fazendo vídeos e relatos do meu ringneck, uma coisa que eu queria relatar pra vocês também agora, é o colarinho que tá começando a aparecer, não sei se vocês estão vendo, né, tanto esse aqui em torno do pescoço, quanto aquele próximo ao nariz, que é aquele laranjadinho, que também aparece, e acredito que ele esteja entrando na muda nesse momento, né, fica aí, acredito que ele esteja entrando na muda nesse momento, porque eu estou notando algumas plumas ali no fundo da gaiola, pode parar, pode parar, isso aqui ele gosta de fazer, mas eu não confio ainda, tá, por isso eu não deixo ainda, então eu preciso de muita intimidade com ele pra deixar ele fazer esses tipos de, esses tipos de brincadeira, porque esse bico aqui pra mim é uma arma, isso aqui, a primeira vez que eu fiz uma beliscada de uma calopsita, eu não gostei muito não, né, é forte, né, quanto a isso ele tá bem tranquilinho, né, mas eu não vamos, não vamos ousar muito nem abusar, né não Glenn, tá aí, e é isso aí galera, é, estarei sempre relatando os videozinhos deles, sobretudo pra não deixar o canal cair, né, vocês continuem, é, deixando aquele like, que eu agradeço muito, né, quem gostou do vídeo, é, vamos estar comentando aí os relatos de vocês com os ringnecks, aquele que tiver o ringneck, certo, que eu aqui só tenho a aprender, logo, logo eu vou estar mostrando a gaiola pra dele, que ainda é pequena, eu quero aquela gaiola, aquela aberta, na qual ele pode ficar indo e vindo pra onde ele quiser, entendeu, eu vou estar acostumando ele mais, mais pra dentro de casa, tudo certinho, a gaiola dele tá dentro de casa, mas não é ainda ideal, né, eu peguei uma gaiola, um viveiro pra canário belga, que eu tinha vazio e coloquei ele dentro, então eu vou estar acostumando bastante ele e depois que ele tiver acostumado bem, bem acostumadinho, aí sim, iremos para uma casinha nova, né Glenn, solta, aí, bagunça dele, beleza galera, aí pra onde ele vai, é só deixar que ele faz isso, não façam isso, né, é o que eu aprendi, tá aí galera, espero que vocês tenham gostado do videozinho, criar é preservar e cuidem bem dos seus pássaros, cuidem com amor o máximo possível, se vocês não puderem cuidar, cedam pra alguém, concedam seu pássaro pra alguém que tenha condição, tempo, cuidado, que tenha amor pelos pássaros, mas é isso aí galera, fiquem todos com Deus e vamos que vamos, olha aqui galerinha, olha que bichinho gostoso.